Hoje é o dia nacional de combate ao fumo e uma das consequências do tabagismo traz impactos aos cofres públicos. O câncer de pulmão custa mais de um bilhão de reais por ano no país. O câncer de pulmão é o quinto tipo mais comum no Brasil, mas é o que mais mata. Um estudo liderado pelo INSPER com dados do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde mostra que em 2015 a doença causou mais de 26 mil mortes e passou para mais de 29 mil em 2019, ano pré-pandemia. Um crescimento médio anual de 2,5%. O levantamento analisou o impacto econômico da doença. O Brasil gastou em 2019 R$ 1,3 bilhão com custos diretos e indiretos relacionados ao câncer de pulmão. Os custos diretos são os gastos ambulatoriais, hospitalares e de tratamento. 80% dos custos são relacionados a mortes precoces. Um terço das pessoas que morrem estão em equidade economicamente ativa. Então elas deixam de contribuir, deixam de ter salário e é por isso que o custo indireto é tão alto em termos de perda de produtividade e o que a gente chama de absenteísmo, que é faltar ao trabalho em decorrência da doença. Os pesquisadores defendem um sistema de rastreamento de pacientes com exames preventivos, da mesma forma como é feito com o câncer de mama. Identificar pessoas com o maior risco da doença pode ajudar no diagnóstico precoce, que é fundamental para o tratamento e a cura. Como o câncer de pulmão está ligado diretamente ao tabagismo, três entidades médicas criaram o primeiro consenso focado nesse grupo. A recomendação é uma tomografia anual do tórax para pessoas que se encaixem em três requisitos. Ter entre 50 e 80 anos, ser fumante atualmente ou ter parado de fumar há menos de 15 anos e que tenham fumado ao menos o equivalente a 10 cigarros por dia durante 40 anos. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, são esperados 32 mil novos casos por ano até 2025. Por isso, a importância da prevenção. O câncer de pulmão é uma doença muito peculiar, porque ela pode aparecer, você faz um exame de rotina e não aparece nada. Daqui a seis meses você tem uma doença grave, inoperável. Então o câncer de pulmão é uma doença que não dá muita chance. Então o câncer de pulmão é uma doença que não dá 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 uma doença. Então o câncer de pulmão é uma doença que não dá uma doença que não dá uma doença que não dá uma doença.